Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana de trabalho aqui na nossa roça, na roça do agronócio. Começamos essa segunda-feira regando nossas plantações ali atrás de tanto de couve-manteiga, quanto as plantações ali de alface mimosa, alface lisa e alface crespa. Vou deixar regando aqui, agora eu vou me dedicar mais a regar, vou tentar regar todos os dias, porque como está com muita falta de chuva, eu estou percebendo que eles estão demorando um pouco mais para desenvolver. Então eu creio que seja por falta de água, começar a regar mais. Então todo dia, de manhã e de tardezinha, eu vou estar regando essa roça toda aqui. Nossa couve regadinha e nossa alface também. Agora eu vou trocar os aspressores ali e colocar lá no fundo para regar nossa beterraba e nossa cenoura. Terminado de regar a nossa roça, agora eu vou plantar essas bandejinhas que eu tenho aqui. Eu tenho aqui muda de escarola e uma bandeja de alface crespa. Vou usar esses quatro canteiros que eu tenho aqui ainda livre, para plantar essas mudinhas aqui. Primeiro eu dou aquela rastelada, né? Aquela nivelada de canteiro e afofar um pouquinho a terra também. Depois chego com as mudas. Canteiros rastelados. Agora vamos plantar. Vou chegar primeiro com essa alface crespa aqui. Só que hoje eu vou plantar diferente. Eu vou plantar só de três fileiras e não vou usar o meu fazedor de cova. Porque eu faço as covas normalmente, planto carreirinha de quatro no alface. Só que esse aqui, o canteiro está um pouco estreito e eu também quero mudar um pouco, para deixar ele, ver se ele desenvolve mais, cresce mais, plantando só com três. Então, vamos testar. E vai ser no olho. E vai ser no olho. Deu para plantar aqui, uma bandeja de alface crespa e quase uma bandeja de escarola. Vamos dar uma molhada agora. E vai ser no olho. Achei um cantinho aqui, depois da cebolinha que quase deu as duas bandejas. Sobraram aqui algumas mudas, eu tenho mais ali. Tem canteiros sobrando aqui. Lá essa semana a gente planta elas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Sigam nossas redes sociais, arroba o AgroNossa. Tamo junto. Boa semana. Boa semana.